Olá a todos e bem-vindos a mais um comentário dos futuros do Mini S&P. Vamos ver a sessão desta segunda-feira, 18 de dezembro, onde temos aqui uma imagem de 3 minutos e que o preço continua a fazer mínimos crescentes e atingindo o novo máximo, aqui bem próximo dos 2.700 pontos. Durante a manhã vemos que o preço vai sempre subindo, isto depois do volume verificado na sexta-feira passada, no final da sessão, vamos tendo o preço sempre a subir e antes do início da sessão temos aqui uma correção, um ABC, aqui já um movimento inferior, ou verificado anteriormente, o preço apoia-se na diretriz e sobe aqui com muita intenção, com decisão e com uma verticalidade bastante assinalável. E desta forma atinge praticamente os 2.700 pontos, onde aí já saem volumes, o preço para-se completamente e a partir daí inicia-se a correção a esta subida, onde o preço vai-se apoiar aqui nestes máximos ou início da tarde e que foram saindo volumes, mas não foram muito altos, melhor seria se aqui por esta diretriz nesses excessos confluía com esta zona desta resistência, se o preço viesse cá abaixo, se calhar sairia muito mais volume e daria uma dinâmica mais interessante, mas entretanto não foi isso que aconteceu e a partir daí, com esta correção, a oferta retira-se, mas como digo, o volume era baixo levando a que este movimento fosse pouco expressivo, de qualquer maneira observamos aqui a retirada da oferta e o preço volta aqui aos máximos anteriores e até o final da sessão vai novamente corrigindo, isto já numa correção maior, esta subida, e onde termina a sessão junto aqui a esta resistência nos 2.692 pontos. Portanto, uma sessão que poderia causar algumas dúvidas face à subida já bastante expressiva, que estamos a verificar, mas que o sentido de subida é o patente e em nenhuma situação nos deu sinal de que fosse descer. Por hoje é tudo, é sempre um prazer estar com todos vocês para Precívolumen e Investing, falou-lhes Nuno Freitas, muito obrigado e até ao próximo vídeo.